Sede vigilantes e prudentes. Irmãos amados, quando o Mestre Jesus disse, vós sois deuses, havia nessa máxima sublime, um profundo ensinamento enviado pelo nosso professor maior, confirmando que dentro de cada um há um poder divino, há uma parte de Deus. Somos, frações suas. Assim, irmãos, movimentai essa energia divina, essa energia superior que circula dentro de vós, para que se expanda, cresça, floresça e se transforme na luz que é esperada por todos nós e pelo Pai da criação. Antes de blasfemar, agradecei a Deus pelo momento difícil que viveis, pois que ele vos tornará mais fortes. Antes de lamentar, procurai dar o passo para sair do infortúnio. Não vos deixeis abater pela energia densa e pegajosa que circula entre vós. Sede vigilantes e prudentes, para que ela não se fixe em vosso corpo astral, e obscureça aquela luz pronta para cintilar, bem como impeça que recebais os melhores pensamentos enviados pelos Mestres. Não vos conformeis, irmãos, em serdes espíritos ainda atrasados, vivendo num planeta de dor. Esse período de transição não é o momento para cruzar-des os braços, e vos conformar-des com a categoria em que viveis. Transição planetária também é a transição da humanidade. Estar vivendo esse momento terreno não determina que todos os seres tenham que sofrer intensamente, pois o sofrimento de cada um será apenas o necessário para absorver as lições determinantes das experiências vividas para seu progresso. Se a Terra passa por esse momento de turbulência, aproveitai para um melhor aprendizado espiritual, não vos deixando contagiar pela turba ignorante que, como em um estouro de manada, corre sem saber para onde vai. Porém, se já possuís o bruxuleio de um sentimento maior pela vida humana, na pureza do seu significado, transformai-o em atitude na vossa vida diária. Como o animal que, ao se diferenciar da fera, elege-se para avançar para o próximo reino, vós também, vos diferenciareis, da grande massa ignorante para adentrardes em um novo mundo, o reino da luz, o reino da regeneração. Abandonai o comportamento automático, submisso ao imperativo da matéria, onde quem não sabe o que quer, reproduz o que todos fazem. Observai os animais. Quando eles modificam o seu comportamento, ficam mais próximos de receberem uma nova roupagem. Se cada irmão terreno tivesse consciência desse mecanismo da evolução, também buscaria diferenciar-se dos brutos, dos ignorantes, dos maldosos, dos escravos das sensações terrenas, e daria o passo decisivo para a nova categoria. É isso, irmãos, que a Terra está fazendo de uma maneira sublime. Aos poucos, diferencia-se dos planetas de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração. Aprendei com a natureza. Aprendei com a Terra. Que a luz esteja entre nós. Aprendei com a Terra. Aprendei com a Terra. Aprendei com a Terra. Amém.